A minha geração Este país também é para novos, é por isso que recebemos em estúdio alguém que largou tudo para montar do zero uma loja de produtos sustentáveis. Há quem tivesse dito neste mesmo podcast que é o nome mais equiparável a Greta Thunberg que temos em Portugal. Já vamos ver se concorda com isto. Cresceu em Carnachide e começou por andar nos maristas enquanto estudava música. Depois pediu à mãe para mudar para um colégio só de meninas. A mãe acedeu com a condição de frequentar também os escuteiros para não ficar uma dondoca. Era esse o argumento. Assim foi até à faculdade. De tanto usar farda, pensou em seguir moda, mas acabou por estudar arquitetura no técnico. Em Londres fez um curso de styling, começou a trabalhar em moda como freelancer, entrevistou designers, modelos e aí percebeu as dificuldades dos pequenos criadores num mundo de fast fashion. Foi durante uma gravidez de risco que começou a estudar mais sobre sustentabilidade e montou o site do zero, na altura blog, que conta agora com 100 mil seguidores no Instagram. No seu percurso conta já com várias distinções. Reutilizar é o que a move. Reutilize-se então o seu nome, que ao que tudo indica vai continuar a soar nos próximos 50 anos. É o que diz o jornal Expresso. Catarina Barreiros, muito bem-vinda. Obrigada. Muito uma grande distinção. Vamos ver que isso agora põe-me logo um peso em cima para os próximos 50 anos. Tu criaste uma loja online do zero com a filosofia redução, reutilização e responsabilidade. Mas nem sempre foi assim. Há aqui um twist muito curioso no teu percurso. Tu começas por ser uma consumidora frenética, de moda e de roupa, o que é muito interessante porque és a prova viva que é possível dar uma volta de 180 graus e mudar os nossos hábitos de consumo. Sim, eu era literalmente a pessoa mais consumista que eu conhecia. Portanto, acho que dá mesmo para mudar, de facto. Também ajudou. Este projeto passou por muito antes de chegar à loja. e isso também me ajudou a encontrar um bocadinho o meu caminho, não é? Mas era, eu adorava moda e comprava em todos os sites onde não se pode. Como é que isso aconteceu? Eu sei que é uma história longa e que fizeste o teu percurso, mas como é que podes explicar como é que houve esta transformação? Porque até pode ser que tenhamos alguma consumista desenfriada a ouvir também e que não está aqui a perceber como é que se passa de um extremo ao outro. Ou qual é o problema, em primeiro lugar, não é? Sim, eu adorava moda e adorava moda por, como a maior parte das pessoas gostam, seguia as Fashion Weeks e comecei a trabalhar como stylist e a trabalhar com designers portugueses, só que como qualquer pessoa que trabalha em moda e é jovem, não tinha dinheiro para pagar depois esse tipo de projetos, esse tipo de marcas. Então ia aos Fast Fashioners da vida desgraçar-me. O que é que é Fast Fashion? O que é que é considerado Fast Fashion? Estamos a falar de marcas que produzem, em vez de 3 ou 4 coleções por ano, produzem 50, todas as semanas têm alguma coisa nova, que produzem em enorme quantidade, sabe-se lá onde, e que muitas vezes produzem acima daquilo que estão a pensar vender porque lhes compensa destruir parte do seu estoque. Isto ganha economias de escala, digamos assim, na produção e é-lhes mais favorável financeiramente se fazer a mais e destruir do que fazer a menos. E isso, que gera um problema enorme de desperdício, para além de todas as questões laborais associadas ao Fast Fashion, onde produz muito longe e sem grande controle das fábricas onde se produz ou das pessoas que lá trabalham. Muitas vezes são subcontratos e isto gera um problema social bastante grande, não é? Quando uma camisola sai para o mercado a 5 euros, sabemos que quem a produziu dificilmente terá ganho mais do que 5 cêntimos e isso é bastante complexo. Já lá vamos voltar, mas agora retomando aqui à tua história, da tua viragem. Eu comecei então, era apaixonada por moda, é o que é, e comprava muita moda, eu vivia em casa dos meus pais, comecei a trabalhar super cedo, a partir dos 18 anos tinha... Sempre tiveste dinheiro para poder ser consumista. Exatamente, sim, portanto não tinha muito onde gastar, porque não tinha de pagar uma casa e comecei a trabalhar relativamente cedo. E comecei a gastar muito dinheiro em roupa, efetivamente. Eu acho que o meu marido aqui, o meu atual marido, na altura não era meu marido... Marido e sócio. Marido e sócio agora. Ele teve também um peso nisto, ele dizia-me como é que tu és tão ativista pelas causas sociais e depois compras da Inditex como se não houvesse amanhã, quer dizer, não faz sentido nenhum. Isto bateu-te. Isto bateu-me imenso, bateu-me imenso, porque efetivamente eu era muito justiceira, eu não sei, se calhar eu tenho um irmão com paralisia cerebral, então eu levo muito as causas sociais muito a peito. E ele dizia-me, mas como é que é possível? Isto é completamente... Eu não estou a dizer para não fazeres isso, mas sabes que não faz sentido. E como é que tu agora olhas para trás e veres que aquilo que defendes hoje é tão contrário àquilo em que acreditavas, no fundo, nessa altura mais consumista? Eu, ou seja, eu na altura acreditava naquilo em que acredito agora, simplesmente pensava paciência, não é só por mim. Eu adorava usar aquele argumento de uma dessas pessoas que também precisam de ganhar um ordenado mesmo que seja baixinho para comer. É este argumento maravilhoso de perpetuação de escravatura. Mas acho que hoje em dia comecei a ganhar um sentido diferente daquilo que eu posso fazer com a minha voz, não é? E de efetivamente, quão fácil é largar o fast fashion. Porque pões-nos neste loop a dizer, não, mas é necessário porque para pessoas que tenham tamanhos maiores, por exemplo, dá muito jeito o fast fashion, ou pessoas com menos poder de compra, as pessoas com menos poder de compra que eu conheço não compram sequer fast fashion. As pessoas com menos poder de compra que eu conheço, e posso pensar, a minha avó nunca ganhou especialmente bem, e a reforma dela é da maior parte dos idosos em Portugal, e ela não compra simplesmente roupa. Então, quando compra, vai à costureira e faz a saia dela, não é? Sim, mas tu também tens experiência, não só em fast fashion, mas também no mercado de luxo. O mercado de luxo é assim muito diferente em termos de impacto ambiental? Depende das marcas. Eu acho que depende mais das marcas do que do mercado. O mercado de luxo pode ser péssimo, e é muitas vezes péssimo, e esconde problemas terríveis. Como, por exemplo? Dos diamantes. Os diamantes estão muito associados à escravatura, estão muito associados a tráfego, sobretudo, sim, o tráfego humano, não é? Sim. Temos o mercado das peles, que é um mercado altamente controverso. Há muitos mercados de luxo que são tão maus ou piores. Sim. E mais escondidos, porque há mais dinheiro para esconderes, não é? E aí também, quando entras no mercado de luxo, já tinhas uma consciência ambiental alargada? Ainda não. Eu costumo dizer que eu não tenho assim um ahá moment na minha vida. Eu acho que houve muita coisa na minha vida que me foi trazendo consciência ambiental, ser escuteira foi uma delas, sem dúvida, ou ser educada por pais que efetivamente também acreditam muito nas questões sociais, são os dois professores. Isso também ajudou, conhecer a minha melhor amiga, que é vegetariana, que é de senhora vegetariana. Quando nós nos conhecemos, e eu comecei a ver mais sobre o assunto, ou conhecer o meu marido, que sempre conheceu aquelas marcas que ninguém conhece, assim, super desconhecidas para o público e de repente tornam-se main stream, ele já as conhece há séculos. E isso ajudou-me um bocadinho a ganhar uma perspectiva nova. Não há aqui uma mudança muito grande naquilo em que eu acreditei. Simplesmente eu comecei a reconhecer essas coisas ao longo da minha vida. E o que é que podia ter acontecido para reconheceres mais cedo? O que é que poderia ter sido feito no colégio, nos maristas, para que fosses mais cedo uma criança sustentável? Eu acho que nos falam muito pouco na escola sobre os problemas do outro lado do mundo. Mesmo entre miúdos mais novos. Quer dizer, eu faço questão que a minha filha veja histórias com crianças de todo o mundo e ela tem 3 anos. Ou faço questão de lhe explicar, de ter uma horta e para lhe explicar os ciclos da natureza, para lhe explicar que nós pomos o composto na horta e as minhocas são necessárias para existir. Faz falta muito contato com a natureza. Acho mesmo. Nós somos criados em escolas de petão, não é? E tem o seu propósito academicamente questionável. Mas, efetivamente, nós devíamos ter mais na natureza. E os miúdos deviam estar mais na natureza, não é? E ser educados neste tato com a terra. O teu percurso permite-te fazer uma radiografia interessante porque também trabalhaste na caixa da secção de moda de senhora, do Elkhart Inglês. Sim. O que é que esse prisma te permitiu ver, olhando à distância, o que é que vês? Muito consumismo, há muitas compras em excesso, sem necessidade. Sim. Aliás, eu fui na altura convidada a ficar, que eu estava a fazer um reforço de Natal, que era nos mozinhos, porque os clientes gostavam muito de mim e depois acabavam por comprar mais. E eu comecei a dar para mim e a pensar, bolas. Mas é isto que eu quero. Efetivamente, eu tinha uma boa solução com os clientes e aconselhava. Mas eu acho que o que foi melhor ali foi perceber até, às vezes, a maneira como os clientes muitas vezes tratam as pessoas que trabalham em retalho. Eu fiquei absolutamente estupefacta, porque eu achava que eram exageras histórias que se contavam. Mas, efetivamente, eu acho que muitas vezes, não sei se foi do sítio em questão, mas muitas vezes nós vemos clientes a tratar muitíssimo o operador de caixa. E, bem, eu tinha acabado de entregar a minha tese de mestrado, não é? E eu lembro perfeitamente tudo isto. Foi uma história que me marca para sempre. Estávamos em saldos absolutamente loucos e estava tudo a correr de lado para o outro. Eu estava a ajudar uma senhora, estava no operador, e vem outra que me diz, pode-me ajudar. Eu digo, posso? Vou só tratar desta senhora, venho já, já, já trazer as coisas para si. E ela disse, não, não, mas eu quero agora. Eu percebo perfeitamente, eu vou chamar uma colega, eu não consigo mesmo. Ela disse, eu estou a dizer que é agora, mas também se a menina percebesse estas coisas, eu não estava aqui a trabalhar. E eu lembro-me de respirar muito fundo, mesmo muito fundo. E uma colega minha vem, o meu auxílio ajuda-me. E eu fiquei, caramba, porque é que há alguém a tratar outras pessoas, num setor perfeitamente normal, assim, das questões sociais a mim, ensinaram-me muito mais do que sequer... Eu ia aprender sobre moda e aprendi sobre as pessoas e sobre os clientes. Sim, aprendi-se o mesmo atendimento, é verdade. Ficaste-te com vontade de repetir a experiência? Bom, mais ou menos, mas abri uma loja, portanto... Abri-se uma loja, com os teus valores. Sim, verdade, os nossos clientes são uns clientes já bastante selecionados, diria. Que loja é esta? Catarina, e quais são os valores? A loja é do zero, também tem o mesmo nome que o projeto, se calhar por falta de imaginação. Mas nós começámos este projeto, na verdade, isto começou de uma maneira muito não loja. Eu tinha já um Instagram com muitas pessoas, e esse sempre foi o meu principal trabalho. Ou melhor, sempre foi, não. A partir do momento em que me dediquei ao projeto, o Instagram sempre foi a nossa fonte de rendimento e o meu principal trabalho. Mas cheguei a uma altura em que estava sempre a receber mensagens sobre... Então, e este produto? Recomendas e aquilo? Recomendas, onde é que eu posso encontrar isto? Onde é que eu posso encontrar aquilo? Que sugestões tens para isto? Eu pensei, vou fazer aqui uma espécie de um display digital das coisas que eu recomendo. E montei, e pensei, já agora posso vender um ou dois. Tanto que eu, quando criei a loja, eu comprei três unidades de cada produto que estava a referenciar. E na altura tinha para aí 50 mil seguidores. E lembro-me de uma amiga minha, que também tinha uma marca, dizer-me, mas tu és louca? Tu achas que três produtos te vai dar para quanto tempo? Eu sei lá, isto é uma coisa para eu fazer ao fim de semana, mandar umas encomendazinhas, porque as pessoas, sabendo que produtos são, podem comprar noutros sítios. E pronto, eu escutei o meu stock no primeiro dia, o site foi abaixo, e pronto, e a partir daí cresceu tudo muito rápido, comecei a ter de contratar ajuda, que foi muito bom, e percebi que, mais do que uma loja, eu podia criar aquilo que eu achava que era justo para o mercado de trabalho também. As condições que eu achava que eram justas. De contratarem contratos em termo, de pagar um valor justo para a vida em Lisboa, que é a loja onde nós estamos. Que as pessoas pudessem tirar licenças de maternidade prolongadas, ou que se quisessem trazer os filhos para o trabalho, trouxessem. E isso aconteceu por imenso tempo na nossa loja. E esta loja nasce antes ou depois de teres à venda os teus 80 peças de roupa? Num vibe? Muito pois. Muito pois? Sim. Portanto, eu quando decidi vender... O que aconteceu nesse dia? Mas não existia à vinta. Ainda não existia à vinta, de verdade. Isso ajudou, isso ajudou. Portanto, eu tinha acabado de casar em maio, e nós quando casámos decidimos mudar um bocadinho a maneira como vivíamos, porque os dois estávamos em casa dos nossos pais, fomos muito old school, e fomos para uma casa os dois juntos, e percebemos que havia uma oportunidade de começar as coisas do zero, de começar novas rotinas e novos hábitos em conjunto. E sabíamos muito os valores em que acreditávamos, então decidimos tentar fazer o mínimo de preço possível, comprar o mais localmente em lojas da Granel, e começámos a fazer isto. E em agosto, eu pus um post no Instagram da minha primeira compra à Granel, e disse, amigos, vou mudar de vida. E mudaste? Qual foi a primeira compra? Foi uma compra na Maria Granel, uma loja que ainda existe. Sim, sim. A Marta Cerqueira? Sim, na pegada. Sim, exatamente. Foi na loja. Falou, falou. E foi a primeira compra que eu fiz, fui lá. E comprei, sei lá, coisas básicas para o dia-a-dia, para comer, nada de grão, feijão, especiarias, assim, desse género. Só que nesse dia, eu tive uma notícia do meu pai, terrível, que tinha acabado de morrer o meu melhor amigo de infância. E eu acho que isso me tirou um bocadinho o chão. E então, tinha de me agarrar a alguma coisa. Então, levei, se calhar, as coisas, acelerou. Esta mudança de 180 acelerou rapidamente. Porque pensei, não, vou fazer disto um foco agora, neste momento. A vida é demasiado súbita, é demasiado, não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, vou mudar. E foi a partir daí, em setembro, decidi vender 80% do meu irmão. E este teu percurso, como já disseste, não houve um ha-ha moment, houve várias coisas que foram acontecendo. Entre elas, houve uma conferência que o teu marido, sócio, namorado, te levou, em que uma das oradoras dizia que não usava papel higiênico e tu disseste, bem, desisto, eu não aguento mais. Hoje em dia, a verdade é que tu não usas papel higiênico. Eu uso uma coisa bastante mais limpa, que é a água, para explicar o processo, estou muito curiosa. Posso explicar, posso explicar, mas é engraçado que eu costumo usar isso como um argumento para quando alguém diz, ah, lá estão estas pessoas a falarem. Eu já estive desse lado, eu sei, eu sei, isto tudo parece uma loucura, eu também reviraria os olhos a mim própria há uns anos. Mas quanto tempo é que demoraste até deixar de revirar os olhos a esta constatação? Foi uns anos, do papel higiênico foi uns anos, mas para mim funciona ser analítica sobre os assuntos, que é, eu faço contas, se fizer sentido, então eu faço uma mudança. Foi assim que começou o projeto. Ficou de gestão. Ficou de gestão, exatamente. Então, o que a Bia Johnson dizia, que era esta guru do Zero Waste, era que passou por uma fase em que não usava papel higiênico porque era um descartável. E ela não usava descartáveis. E eu revirei os olhos e disse ao meu marido para sairmos da conferência, na altura ele era meu amigo, eu até tentei por ele e porque estava interessada nele ficar mais um bocadinho. Tentar resgatar a relação. Exato. Ele vai me odiar, mas eu não aguento isto. Mas saímos. E depois fui ler, mais tarde, com a gravidez de risco, tinha muito tempo em casa, e fui ler sobre o impacto do papel higiênico. E a questão é muito mais do que ser um descartável. É a quantidade de água que se usa. Para fazer um rolo de papel higiênico são quase 200 litros de água. E nós em Portugal usamos por pessoa em média 2.5 rolos por semana. Então como é que reagiste à corrida ao papel higiênico durante a pandemia? Lindamente. Tive um rolo durante a pandemia inteira porque eu só tenho para as visitas. E como não havia visitas... Não, a ver as notícias. Ah, não, não, não. Isso foi... Os hábitos dos outros não te fazem alguma comichão ou consegues lidar bem? Eu consigo lidar relativamente bem com os hábitos dos outros. Eu tento não... Eu obviamente tenho as minhas convicções mas também acredito que a mudança tem de ser sistémica mais do que individual. Então eu acho que apontar o dedo a alguém nunca vai resolver grande coisa nos condições. Desde que, por exemplo, Portugal não está assim muito famoso no que diz respeito à reciclagem, por exemplo. Isso já me irrite porque isso é uma questão sistémica. Isso não é de um indivíduo só. São muitos indivíduos. São muitos indivíduos mas também as políticas de reciclagem que temos em vigor. Ou seja, acho que faz falta existir mais seriedade na maneira como criamos leis como as aplicamos e efetivamente antes de fazer as leis ou de estabelecer a maneira como se vai fazer as recolhas, por exemplo falar com as pessoas e envolvê-las nas decisões. Portanto, fazer capacitação das pessoas e quando nós explicamos às pessoas vamos desenvolver este modelo por exemplo, a compostagem que agora é um dos pontos que está a ser discutido deve ser feita porta a porta deve haver contentores para a compostagem devem ser as pessoas em casa que devem ser incentivadas a ter o seu próprio combustor então há vários programas de várias câmaras e a mim o que me parece lógico é falar com várias comunidades e perceber qual é o sistema que funciona melhor para aquela comunidade em vez de impor um sistema porque se for a comunidade decidir como é que vai ser o seu sistema a probabilidade de aderir e de conseguir respeitar as regras impostas porque foram tomadas consigo é maior nós capacitamos as pessoas na decisão Mas Catarina Barreiros recapitulando porque eu sei que há ouvintes e telespectadores da RTB3 que ficaram assim com o apelgado atrás do horário em relação à água ao invés de usarmos então 200 litros de água para o pé higiênico usamos água do bidé por exemplo do bidé e é bastante mais gasta-se bastante menos água mesmo que demora a aquecer a água do bidé que não é necessário sobretudo no verão ninguém precisa disso ou então há para xixis para o número 1 há paninhos de trapos feitos em casa e que dá perfeitamente para usar sim e sendo tu uma mãe fraldas são recicláveis recicláveis ok e foi sempre fácil? houve uma fase mais difícil como vários bebés apanham fungos e açaduras e coisas teve uns mesinhos dois ou três meses sem usar e depois voltámos às fraldas reutilizáveis outra vez mas esse nem é o maior impacto que as pessoas podem fazer eu percebo perfeitamente que os pais não queiram fazer essa mudança no total de vida do bebê poupam-se tipo 250 kg no total de vida de fraldas do bebê poupam-se tipo 250 kg de dióxido de carbono equivalente ao usar reutilizáveis em vez de descartáveis por comparação um europeu em média faz 7 toneladas de dióxido de carbono por ano de emissões portanto há coisas mais importantes que podemos fazer do que essa se essa for uma bastante difícil obviamente olha tu já aqui confidenciaste que os hábitos dos outros não te incomodam assim tanto então posso fazer tu o diagnóstico não tens? é com ansiedade? tenho então a minha é com ansiedade é mais por inação política do que propriamente pelos hábitos dos outros então imagina estás numa sala de terapia e vens tratar de tu é com ansiedade o que é que tens para dizer? olha tens uma câmera se quiser dar os olhos para os nossos decisores políticos aproveita agora bem a minha psicóloga coitada está farta de ouvir falar sobre isso desculpa desculpa Patrícia levo muito levo muitos pesos do mundo eu carrego muitos pesos do mundo comigo isto é um assunto que eu tenho mesmo de tentar resolver acho que é preciso pensarmos não em pequenos estilos de agora vai-se fazer isto para Portugal agora vai-se fazer isto para Espanha agora de repente nós podemos em conjunto tratar temas muito melhores por exemplo a ferrovia decidir país a país é um assunto que para mim é completamente descabido o sistema rodoviário funciona quanto mais abrangente for ou por exemplo mais diretamente nós trabalhamos o tema dos transportes públicos município a município e muitas vezes o que vemos é que falta interligação entre os transportes de dois municípios porque eles não se dão bem é isto que não ou seja que as pessoas entre elas não conseguem conversar sobre ligar os sistemas rodoviários e ferroviários entre municípios isto chateia-me de uma maneira que eu não consigo mesmo por amor de Deus estamos a jogar aos egos quando podíamos estar a tentar resolver problemas um passinho cada vez para resolver a crise climática e como é que tu resolves esta é com a ansiedade é com o teu ativismo sim é com aquilo que faço eu tento fazer aquilo que posso já te levou a Comissão Europeia ao Parlamento Europeu és ouvida sientes que és ouvida sinto que sim e faço parte de um grupo de reflexão também junto ao Presidente da República portanto sinto que de alguma maneira eu consigo fazer passar a minha mensagem e isso é muito importante porque de facto no Instagram se calhar vir-me um bocadinho mais para o indivíduo até porque quero dar alguma esperança às pessoas de coisas que possam fazer e eu sinto que as pessoas quando conseguem fazer uma mudança de género trocar um chapéu líquido para o chapéu sólido é a coisa mais fácil do mundo e mais insignificante se formos falar da crise climática mas é uma mudança em prol da sustentabilidade e a pessoa fica sendo-se empoderada porque conseguiu fazer aquela mudança e pensa ok, estou pronta para o next level depois chegamos ao nível ninja que é tentarmos ser mais ativos politicamente se calhar ou junto às nossas comunidades sim, o que é que sai dessas reuniões no grupo de reflexão não posso dizer nada não posso dizer fica aqui só a informação que as ouvintes que é dinamizada e coordenada pela Rita Sais que também já passou por este programa e já que estamos a falar de decisores políticos António Guterres disse esta semana que acabou a era do aquecimento global e que começou da ebulição global e só vemos também esta semana que a China atingiu uma temperatura de recorde de 52 graus um recorde nacional sim isto é altamente preocupante e se quisermos ir mais perto em Itália temos tempestades nunca verificadas em Milão nesta altura do ano que avalaram a cidade ao mesmo tempo que temos a Sicília com temperaturas de chão também a rondar o que aconteceu na China portanto isto não é só lá fora cá também está a acontecer e em Portugal também está a acontecer e eu acho que às vezes as pessoas isto é uma conversa que eu já tive também muitas vezes com o meu pai que é uma pessoa incrível mas quando é teimoso é teimoso sim mas sempre houve calor sempre houve e nós não estamos a falar de este ano sinto mais calor do que o ano passado ou este ano sinto mais frio do que o ano passado nós estamos a falar de matematicamente nós temos um sistema climático que se mede por pessoas que fazem disso a sua vida e que é avaliado não a um ano não a dois anos mas a vinte anos e há um aumento de temperatura médio e isto não é uma coisa que nós vamos poder dizer ah sim mas eu senti mais calor o ano passado não é esse o ponto o ponto é que está a ser medido em todo o mundo e está a haver um aumento de temperatura que vem com consequências ainda mais diretas e desastrosas no que diz respeito ao aumento de episódios de terremotos de vulcões entrarem em erupção de tempestades nunca previstas de secas severas seguidas de inundações que na verdade até é bastante óbvio porque quando o sol está muito seco não absorve a água e portanto inunda em vez de absorver isto vai ser cada vez mais comum sim nós temos um português num cargo altamente importante e decisivo tens gostado da postura de António Guterres no meio desta crise climática eu acho que em termos de postura sim ou seja ele é bastante assertivo no que diz respeito não só à questão climática como à solidariedade necessária entre todos os povos para se resolver esta questão parece-me às vezes que as pessoas que estão a encapeçar grandes instituições nós atribuímos-lhes mais poder do que aqueles que muitas vezes têm porque existe um poder sim de tentar influenciar de falar com outros decisores políticos mas depois em nível de ação direta muitas vezes mesmo o Presidente da República não pode tomar decisões torto e direito sobre estes temas portanto são pessoas que dão muita cara e que levam às vezes com muito backlash de dar a cara mas depois acabam por não ser eles os decisores imediatos E quem são? Então eu diria decisores imediatos quem esteja em juntas de freguesia câmaras municipais eu acredito muito no poder local e na mudança e na transformação que o poder local tem ainda esta semana ouvimos que Guimarães foi eleita uma green capital da Europa capital não city portanto pequenas cidades houve 5 cidades distinguidas em toda a Europa Guimarães foi uma delas portanto alguma coisa está a ser feita e bem feita no poder local neste município quando falamos por exemplo de sistemas de água quem vai poder ver se há fugas nos sistemas de abastecimento de água são os próprios municípios são as autarquias que vão também estar a ver portanto eu acredito muito que estes pequenos poderes às vezes não têm noção do impacto que podem vir a ter ao mudar em vez de relevar imensos jardins de pôr espécies autóconos que não precisem de tanta água estamos a falar de pequenos gestos e depois todos os sumados vão dar uma grande diferença e depois claro estamos a falar também de grandes decisores no Parlamento Europeu nas cimeiras que existem mundiais que podem mudar o curso da história e agora ainda há pouco tempo tivemos isto com a questão da biodiversidade das florestas quando pensamos nisso de mudar o curso da história e aproveitando o facto de como disse teres trabalhado de perto com a Comissão Europeia com o Parlamento Europeu que líderes ou que figuras políticas tu vês mais empenhadas em juntar-se a esta luta europeias também portuguesas se quiseres dizer alguém que te inspire nesta luta na verdade já acabei uma pessoa que me inspira imenso que é o Francisco Pauperio gosto imenso dele candidata ao Parlamento Europeu candidata ao Parlamento Europeu sim e eu disse-lhe que se houver alguém que me faça votar para essa fação será certamente ele porque não é onde me posiciono geralmente no livro sim não é onde eu costumo votar de todos e já agora qual é o partido que te vês mais também mais ativo nestas questões isto é bom tu queres me entender é a pessoa certa para me dizer qual é o partido que está verdadeiramente atento às questões climáticas eu tento separar-me um bocadinho destas posições mais partidárias por uma questão que é os partidos posicionam-se consoante as pessoas que lá estiverem e é sempre mais fácil para um partido mais pequeno fazer este tipo de exigências quando não tem de governar se formos ver dos partidos que estão no governo acho que estão a fazer um trabalho que está claramente em falta que estão tendencialmente no governo os partidos de centro que estão tendencialmente no governo e eu sou uma pessoa tendencialmente de centro e acredito que não estão a fazer um trabalho suficiente acho mesmo que não estão há muitas questões para resolver estamos a apostar muito nas renováveis ótimo mas nas descentralizadas as renováveis descentralizadas estão a ser completamente ignoradas e podem ajudar a resolver existe um estudo feito em 2018 ou 2019 que está no site da ZER da ONG que nos mostra que 50% das nossas necessidades energéticas em Portugal podiam estar a ser supridas por energia solar descentralizada significa nas nossas comunidades e isto tem benefícios para as famílias com mais poupança de energia de resiliência no que diz respeito à pobreza energética porque Portugal é o quinto país europeu onde há mais pobreza energética portanto isto é um problema grave e podíamos estar a tentar apostar neste tipo de renováveis e não estamos Catarina pessoas com rendimentos mais baixos por vezes sentem alguma dificuldade em ser sustentável porque muitas vezes há coisas que são mais caras é possível ser sustentável sem se gastar muito? As pessoas que não podem pensar nisso são as pessoas que mais responsáveis são porque são as menos responsáveis por fazer emissões quem tem menos dinheiro é menos responsável por fazer emissões porque não cabe essas pessoas que têm de se alimentar nós temos de pensar na pirâmide de Maslow nós primeiro precisamos das nossas necessidades básicas físicas supridas precisamos de comer dar teto aos nossos filhos a seguir é que vem o resto portanto essas pessoas não têm responsabilidade absolutamente nenhuma nós temos quem tem mais quem é mais privilegiado e quem tem mais é que deve fazer essas mudanças e ajudar os outros a fazer Olha fica aqui uma nota de apreciação porque descapaste a pergunta que eu te fiz sobre o partido mais amigo ambiente mas aproveito para te perguntar eu sei que te irrita muito quando se faz do debate sobre sustentabilidade uma questão ideológica e política Sim isto até é mesmo muito Que forma é que isto acontece? Acontece muito nós vemos muito partidos mais à esquerda a tomar o tema da sustentabilidade e partidos mais à direita que alguns até têm alguma política no que diz respeito ao interior à agricultura e que é quase como se não pudessem falar porque são partidos de direita isto chateia-me e chateia-me se calhar se calhar que eu tenho uma posição bastante moderada e bastante centrista de alguma maneira em relação a este assunto mas as alterações climáticas não são partidárias toda a gente quer acredite nelas quer não vai sofrer com elas por isso nós temos é de deixar-nos de tretas e começarmos a falar como quem quer resolver em conjunto um problema discordando do como porque discorda-se muitas vezes do como e eu nunca acho que haja ou raramente acho que haja razão absoluta em alguns dos lados acho que quando vivemos numa democracia nós acreditamos que é do conjunto de várias vozes que vem alguma coisa positiva e portanto se não nos ouvirmos uns aos outros estivermos constantemente a atacar-nos mutuamente se quando vem o PS refizer tudo aquilo que o PSD fez só por contra e vice-versa se o PSD de repente vem e muda toda a gente porque é melhor fazer oposição do que pensar numa estratégia comum para o país aí temos um problema que é nós perdemos completamente o sentido de missão de o que é que estamos a fazer na política e o que estamos a fazer na política é tentar melhorar o nosso país e ter um sentido de missão e de visão a longo prazo e isso é impossível de compatibilizar com estarem sempre a tentar matar-se uns aos outros que é isto que me irrita às vezes nos discursos políticos ambos fizeram coisas boas por acaso houve aqui em Lisboa um caso de sucesso diria eu de um projeto da Lisboa Solar num investimento de 500 milhões de euros em solar descentralizado que começou na Câmara do Medina e que está agora a continuar no Moedas e finalmente vejo um exemplo em que as coisas estão a começar de um lado e acabar do outro e mantém-se um projeto Olha, eu depois de te ouvir fico amatada é te ver a ti num cargo de decisão não gostavas de ser deputada europeia como o Francisco Pauperio quer Acho que não tinha muito jeito sou muito pouco politicamente correta eu acho Então, mas precisamos disso também Sim, eu acho que é uma questão Cássete estamos nós fartos Não, é verdade mas eu acho que é preciso uma disponibilidade diferente para a política eu acho que o meu marido seria muito melhor do que eu porque eu não tenho grande pachorra para quando começam a tentar discursos retóricos não tenho paciência ou seja, quando há um problema para resolver a pessoa resolve com factos mesmo quando eu tento ir a algum lado eu tento levar factos tento levar estudos tento levar informação e muitas vezes o discurso o debate político vamos chamar assim é um debate feito de não, mas eu tenho este dado não, mas eu tenho este dado não, mas eu tenho aquilo claro, há dados para tudo mas vamos tentar ter uma conversa produtiva onde chegamos a algum lado eu gosto muito mais de tentar juntar forças com alguém para chegar a algum lado propriamente simplesmente ou pôr ideias então isso é muito difícil para mim até porque eu não acredito muito neste sistema partidário em que nós estamos se não fosse preciso estar inserida num partido provavelmente ir para a política Sim, olha, foi uma das coisas que as minhas fontes me contaram sobre ti é que tens muitos factos e dados alguns assim muito importantes que gostasse agora de disparar que tenhas mais frescos Para além dos 50% de energia em Portugal poder vir de solar descentralizado o facto do desperdício alimentar ser um dos principais problemas que nós temos para resolver hoje em dia existe um projeto que é o Drawdown que vai fazer um ranking basicamente das coisas mais impactantes a nível de emissão de carbono e basicamente o desperdício alimentar consegue evitar cerca de 90 gigatoneladas de óxido de carbono até 2050 isto é muito, muito, muito de toneladas gigatoneladas é assim um expoente máximo do que diz respeito à sustentabilidade mais factos assim recentes muito, muito recentes aprendi coisas eu agora ando muito a ler sobre história portanto tenho mais factos históricos mas não acho que então vamos para a história para pensarmos no futuro é absolutamente importante eu estive a aprender agora mais sobre o holocausto porque sinto muito que nós estamos a repetir muitos erros que já se passaram e exatamente a vir em dos mesmos sítios de movimentações políticas de movimentações políticas a vir de uma zona da Europa que está a voltar a contaminar o discurso político extrema direita extrema direita e não só nós temos os extremos no geral mas uma coisa muito engraçada que aprendi vou dar este facto é que de todos os judeus mortos na segunda guerra mundial uma pequena porcentagem foram alemães porque o holocausto começou muitos anos antes do que se passou com a Alemanha de Hitler com movimentos de ocupação de territórios na Polónia e da União Soviética e depois de outros países mais do leste da Europa e eu fiquei absolutamente chocada porque nós aprendemos sobre a segunda guerra mundial do ponto de vista da Alemanha é muito germânico e concêntrico o nosso ponto de vista e se nós percebemos o contexto maior percebemos que a União Soviética se juntou depois aos aliados quando a Alemanha não cumpriu com aquilo que tinha combinado com o Stalin e a seguir invadiu a União Soviética mas antes disso estavam do mesmo lado então os extremos estão muito perto uns dos outros e este é o maior ensinamento acho que eu que eu tenho vindo a perceber há um grande movimento na Europa de extrema direita que se está a ligar também a outros movimentos muito preocupantes internacionais e que está a esquecer-se de uma questão básica da solidariedade europeia que está a esquecer-se de que um barco com refugiados é um barco que tem de entrar porque as pessoas estão a fugir de guerra e que isto é cíclico e que nós também já tivemos guerra e que já tivemos de fugir dela isto pode estender-se à guerra na Ucrânia que também tem muito impacto ambiental eu diria que sim há um facto de um livro espetacular que é o How Bad Are Bananas que é do Mike Berners-Lee e o que ele faz é ele faz LCA's Life Cycle Assessments de tudo mete tudo o que podemos fazer o que não podemos fazer e no livro a premissa é quão baixas são as bananas para o ambiente vai dar bem nada a mais mesmo que venham de longe e ele diz uma guerra nuclear é o expoente dos expoentes máximos que pode acontecer a nível de libertação do dióxido carbónico equivalente mas também mataria tanta gente que iria equilibrar a nível do dióxido carbónico eu li esta frase e eu fiquei absolutamente devastada porque é quase ela isto é parece uma falta de humanidade nós sequer pensámos que se pode anular os efeitos de uma guerra com a quantidade de pessoas que vai passar a morrer e eu sinto que o Norte Global usa muito as guerras como forma económica em vez de tentar efetivamente melhorar e tentar nos conversar e chegarmos a algum lado isto faz uma confusão tremenda e nós vamos ter cada vez mais guerras e vamos ter cada vez mais migrantes e vamos ter cada vez mais competição por água por comida porque mudar a um grau e meio a temperatura na terra significa que vamos perder culturas em percentagens muito grandes portanto vamos falar de perder sistemas alimentares inteiros na ordem dos 5% que é muito quando temos uma população a crescer vai haver mais guerras porque vai haver guerra por energia aliás esta guerra foi uma guerra que se fez muito também no setor energético nós vimos o preço de energia vimos as questões do gás que de repente teve de ser comprado a outros países portanto isto as guerras mexem com o poderio económico e o que mexe com o poderio económico mexe com o sistema energético e o que mexe com o sistema energético mexe com toda a gente então nós se não nos começamos a conversar muito bem uns com os outros corremos o sério risco de um colapso através de uma guerra antes das alterações climáticas Vladimir Puntin não está muito sensibilizado em relação às questões de medais pois não mas olha largando aqui a Alemanha a Rússia e a Ucrânia e ainda a Suécia és a nossa Greta Thunberg eu acho que não acho que ela foi muito mais visionária gosto muito dela tenho muita pena de ter sido colocada tão cedo no debate público fico com muita pena dela também tenho uma filha e questiono-me se era capaz de dar essa liberdade à minha filha de ter essa exposição toda tão novinha porque de facto leva com muito hate e era muito nova quando tudo isto começou e sinto mesmo muito que uma criança tão nova tenha sentido que era preciso faltar à escola para chamar a atenção e deixar de comer para conseguir chamar a atenção para estes problemas quem te elegeu a nossa Greta Thunberg foi a Marta cerqueira do Marta H aliás a perguntar-lhe se poderia ter algum impacto termos um líder como vemos tantas pessoas nos noticiários a falar da guerra da inflação dos impostos se estivéssemos alguém algum representante constantemente das televisões se poderíamos sair eventualmente da cepa torta e sim quem poderia ser que é a pessoa que encabeça e ela disse então Catarina Barreiros querida há muitas pessoas a fazer um bom trabalho mesmo na televisão a Joana Guerra Tadeu tem agora um programa também dos 20 anos eu acho que tem vindo a surgir várias vozes neste aspecto felizmente porque acho que ninguém faz nada sozinho acredito muito nisso fico muito agradecida pela ajuda da Marta mas acho que a Greta era muito mais ativista e muito mais capaz de coisas do que eu sou porque eu não era nunca capaz de passar fome sim diz era achas que a Greta se retirou ela está agora neste momento em relação ao movimento estudantil está um bocadinho mais afastada porque ela própria acabou agora acabou de estudar não é? portanto ela não se retirou ela continua bastante ativa agora nos protestos na Alemanha também teve muito presente acho que o movimento felizmente se tornou maior que ela sim e o movimento está a ser levado às costas pelas novas gerações verdade que estão realmente muito mais preocupadas com isto do que as mais velhas ou não e porquê que é assim? acho que já havia pessoas muito preocupadas há muito a crise climática é um assunto que os cientistas estão a alertar há 50 anos há muito tempo e ninguém ouve os cientistas não é? o problema é precisamente esse então ficaram cansados foram gerações que lutaram muito e cansaram-se e perceberam que enquanto não for ao bolso ninguém vai fazer nada então eu percebo esta descrença e ao mesmo tempo isto é muito normal os movimentos jovens são sempre movimentos com muito ímpeto porque os jovens ainda não têm ou de pagar uma casa ou de ter ou não têm filho não têm essa responsabilidade então têm esse tempo para dedicar e bem e é por isso que precisamos tanto também dos nossos jovens porque têm o tempo e a capacidade e a dedicação e ainda não estão desencorajados de nada claro que depois quando estes jovens crescem precisam ter um trabalho precisam ter a maneira como nós vivemos bem ou mal é este o sistema em que estamos é preciso que o desentusiasmo não se instale não é? olha e o teu entusiasmo em relação à arquitetura és arquiteta ou não és arquiteta? não sou arquiteta como é que tens isso arquiteta? não sou arquiteta eu tenho mestrada em arquitetura sim ficou de lado ficou de lado nunca cheguei a exercer por isso não posso ser arquiteta não estou na ordem sequer gostei muito do meu curso mas jamais exerceria e há ótimos arquitetos por este mundo fora a fazer um trabalho maravilhoso no que diz respeito à integração de comunidades mais desprevecidas ou que nos diz respeito à capacitação ou de sustentabilidade portanto eu não faço falta nenhuma no mundo da arquitetura e influencer és és influencer qual é a barreira que tens entre o partilhar e o não partilhar? vida pessoal? trabalho? eu tento partilhar apenas questões de sustentabilidade ou muito relacionadas com isso é muito raro a minha filha aparecer nas redes sociais aparece de vez em quando mas é muito muito raro nunca ponho os meus jantares de amigos ou almoços de amigos eu estou com os meus amigos todas as semanas várias vezes por semana e não ponho não partilho mas mostrarias-te a comer carne? eu não como mas mostraria ou seja se eu comesse carne explicaria porquê é por isso a ver é se não comes claro não como quer dizer se calhar há exceções se for a algum sítio e me parecer que aquela carne pode ser feita de uma produção diferente a questão é que geralmente não sinto essa necessidade hoje em dia já me custa eu comecei começou por ser uma questão meramente de evitar a carne super industrializada porque existem outras maneiras de produzir carne que têm efeito positivo na regeneração dos solos mas hoje em dia já me faz alguma confusão confesso de comer mas ainda não me faz confusão assim esse ponto desde que seja de pesca local com pescadores adicionais eu fiz-te esta pergunta das redes sociais que eu sei que é um tema que tens refletido de alguma forma sim as redes sociais são ao mesmo tempo eu gosto muito de dar esses exemplos de coisas que eu faço a que sejam menos consensuais mas preciso de muita preparação emocional para lidar depois com o que vem a seguir eu lembro-me perfeitamente de ter feito um post que era sobre os ambientalistas poderem comer carne eu não como mas é perfeitamente possível um ambientalista poder comer carne depende da dose depende do como depende de que tipo de carne estamos a falar de coisas muito há muitos parâmetros a considerar e eu sabia que vinha hate eu sabia que vinha e veio e tudo mais então eu tenho que estar preparada antes de fazer essas coisas mas por exemplo digo perfeitamente eu como chocolate a torta e direito e não é super inteligente fazer isso por todas as questões associadas de trabalho infantil por exemplo ou eu ainda assim gosto muito de maquilhagem e há coisas que eu compro e que não tem de ser necessariamente eu compro em marcas responsáveis mas também quer dizer ninguém precisa de 3 batons não é? e eu tenho ninguém precisa de 10 camisolas eu tenho portanto eu gosto também de mostrar essa parte às pessoas e explicar nós não estamos aqui a competir uns com os outros e a explicar quem é que faz melhor quem é que faz pior sim mas continuas a vender e a comprar em segunda mão continuam está a crescer o mercado de compra e venda em segunda mão que é muito interessante espetacular é mais barato também muito interessante são os vários projetos que tens eu gostava de destacar aqui um que é a Cidade do Zero sim um evento de 3 dias inteiramente dedicado à sustentabilidade quais foram os temas que levaste a este evento? foram imensos isso aconteceu a primeira vez o ano passado em julho em 2022 e vai acontecer agora em setembro de 2023 não sei se é ver mas vão ser só dois dias então conta-nos sim conta isto vai passar em setembro vai passar em setembro sim feito então o que vai acontecer são dois dias imersivos dedicados à sustentabilidade e ao que bem se faz no nosso país no que diz respeito à responsabilidade social e ambiental e aqui vamos falar de temas desde alterações climáticas biodiversidade florestas oceano até temas como inclusão comunidade LGBTQ de pessoas com deficiência vamos tentar integrar todos os temas que nos tornam humanos e todos os temas que são importantes para um mundo verdadeiramente sustentável que é um mundo que seja para toda a gente e que seja equitativo para toda a gente onde ninguém tenha mais direitos do que outros e isso às vezes significa direitos diferentes sim então o que vamos fazer vamos ter várias palestras algumas com cientistas outras vamos estar com debates de ONGs vamos ter alguns influenciadores que são especialistas em alguns em alguns pontos o ano passado por exemplo tivemos a Tânia Graça que eu sei que também sabes quem é e tivemos a Raquel Varedo de médica de saúde pública tivemos alguns cozinheiros ou chefes a fazerem show cooking este ano também vamos ter show cooking e na parte do mercado porque nós focamos muito sempre na parte da educação mas também é importante levar as pessoas para uma coisa que elas conheçam porque se eu disser olha vão ouvir um cientista incrível falar sobre energia nuclear se calhar 90% das pessoas ficam e a dispensa Catarina o que é que se aprende numa escola só de raparigas nada que não se aprenda numa escola com rapazes também mas depois giro eu gostei imensa a minha mãe porque estava na escola de música tinha uma amiga que andava numa escola só de raparigas e eu andava a ler os livros das gêmeas no colégio das quatro torres então eu achava que era esse o mundo em que ia entrar claro que não é mas foi engraçado porque eu não me arrependo acho que se queria aprende-se que calhar que o mundo acha mais que nós estamos umas contra as outras do que estamos na verdade não estamos acho que há muita esta ideia perpetuada de ser um inferno serem só miúdos não era um inferno nenhum era bom era tranquilo quem é que não gostava de estar uns anos só com as amigas a divertir-se e foram muitos anos foram muitos anos foram muitos anos eu também estava ao mesmo tempo na escola de música e nos escuteiros e portanto se calhar não senti tanta diferença mas sim olha e o que é que se aprende crescendo com o irmão com paralisia cerebral vai-se mais revolucionária para o mundo eu acho que sim acho que se calhar o início da infância a pessoa sente-se um bocadinho um herói sem capa porque se eu via alguém olhar para o meu irmão eu ficava logo a olhar de género qual é o teu problema e diz ah porque o teu irmão está numa cadeira de rosas esse nem está numa cadeira de rosas e queres ficar estás com vontade de levar um soco cresce com um vestido de protetor muito apurado sim super apurado mas também se cresce com uma sensibilidade para a diferença diferente para mim a diferença não é tão notória se calhar e acho que nós dizemos isto de boca para fora muitas vezes e às vezes a diferença é notória e eu simplesmente não me apercebo dela em muitos aspectos da nossa vida mas sinto mesmo que não sei eu cumprimento os amigos do meu irmão como cumprimento os meus amigos nunca me passou pela cabeça então mas como é que eu devo cumprimentar e às vezes eu vi aos meus amigos eu dou um beijinho ao teu irmão dou um aperto de mão digo-lhe só olá e tipo ele adora beijinhos está ok e portanto estás à vontade é engraçado que se ganha uma sensibilidade diferente e se calhar ganha-se uma vontade de justiça diferente para com populações que são muitas vezes desprezadas e que não é que elas não tenham uma voz porque tem muitas vezes falamos por essa população quando ela tem uma voz simplesmente nós não ouvimos a menos que seja outra vez é como aquela questão que contam que sou mulher sou CEO estou à frente de outro CEO está o meu marido ao meu lado que é o meu sócio mas quem toma efetivamente a decisão sou eu mas os homens falam para ele em vez de falar para mim não é como se tem de ser ele a dizer para eu ser ouvida e isso acontece muito com as pessoas com deficiência e acho muito injusto e tu vieste a este mundo mesmo para criar impacto tanto impacto que o teu irmão começou a falar quando eu nasci é muito engraçado verdade ele não falava até aos 4 anos e os meus pais achavam que se calhar ele não ia mais falar e quando eu nasci ele começou a falar porque pronto não sei foi diferente olha Catarina obrigada gastámos o nosso tempo foi um bocante falar contigo ficava aqui mais tempo para não desistir da arquitetura foi para Milão capital da moda fazer o último ano fez também uma estrada em gestão pela nova School of Business and Economics e trabalhou também em marketing digital tem dois irmãos mais velhos o do meio com paralisia cerebral começou a falar aos 4 anos precisamente quando ela nasceu de tão entusiasmado que ficou não é para menos temos aqui uma alma verdadeiramente entusiasmada pela sustentabilidade e precisamos de mais almas assim venceu o prémio ADEN na categoria Cuidar e foi nomeada para o prémio Ativa Mulheres Inspiradoras na categoria Sustentabilidade no conservatório estudou piano e harpa deu aulas de piano ao fim de semana e ao dar aulas conheceu marido e sócio um ponto de viragem porque ambos são muito justiceiros e ambos acreditam em causas sociais e ambientais não percebe porque é que em Portugal não ouvimos mais cientistas não percebe porque é que fazemos do debate sobre sustentabilidade de uma questão ideológica e política e não percebe como é que hoje em dia o tema central de qualquer discussão não é o travar da subida da temperatura quando vai afetar a saúde alimentação energia migrações nós torcemos para que continue sem perceber de forma a questionar e a abanar mentalidades especialmente das mentalidades lá de cima as que decidem agradecemos por isso a Catarina Barreiros por toda a sustentabilidade desta conversa na Antena 3 e na RTP3 não sei quantas vezes disse sustentabilidade mas foram algumas mas foi bem pronunciada muito claro obrigada Catarina obrigadíssima obrigada o que vamos fazer obrigada